O valor do IPVA imposto sobre a propriedade de veículo automotor para 2013 deve ficar em média 10,5% mais barato para os proprietários de veículos de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Fazenda publicou na portaria 315 os valores a serem pagos pelos contribuintes, que foram calculados com base na tabela divulgada pela FIP e que passam a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Com a redução do IPI, o preço dos veículos zero quilômetro caiu, o que automaticamente proporcionou uma queda no valor dos veículos usados. Em Santa Catarina, as alíquotas do imposto variam entre 1% e 2%, dependendo do modelo do veículo e representa a alíquota mais baixa entre os estados do Sul e São Paulo. O proprietário tem a opção de quitar o valor integral do imposto de uma única vez ou então parcelar em até 3 vezes sem juros. O pagamento pode ser feito no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, Unibanco, Cicobi, HSBC e Cicred. Para saber qual o valor do IPVA do seu carro, acesse a tabela disponível na página da Secretaria da Fazenda na internet.